Música Enfim Acena Essa vale a pena Essa vale a pena Ok, ok Então tu faz Acena Essa vale a pena Essa vale a pena E vem do wow Wow, wow, wow Mate ele, caralho Mivas, caralho É o universo, mano, eu vim fazer minha linha Mano, às vezes nem valia a pena Porque eu criei minha própria esquivania Cê ta ligado, faço minha rima Mano, minha rima é sempre de derradeira Vai se fuder, você não vale a pena Mas minha rima vale a galinha inteira Eu não sou dessas merdas, calma Eu mandei essa dica ontem É por isso que estás a vetar Eu vou te dizer porque não és meu jovem Ele diz, vou fazer a linha E agora estás imóvel Olha que eu nem sou dessas merdas Queres fazer a linha, toma o telemóvel Calma que eu não entendi essa barra Mas tá ligado que eu faço farra Mano, eu faço farra Você tá ligado, faço minha rima Mano, eu, você é escroto Você mandou onde, mano Mas a vida é assim um dia após o outro Um dia após o outro E é por isso que é meu jovem Claro que é um dia após o outro E o quinta boi é melhor do que ontem, mano Agora percebe, entende Aquilo que eu faço, só rendo Eu tô a matar este gajo É por isso que agora, só ofendo Não, não só ofendo Mano, calma, é só instrumental É, eu mandei a mesma rima de ontem Mano, porque você perde igual Mano, é tudo a mesma fita Mas se você parar todo dia Os 24 horas são iguais Então tudo que nós faz é poesia É poesia, tem calma E é verdade que agora estás no teu papel Ontem eu perdi Perdi para todos, menos para o Gael Não estás entender essa cena? É por isso que tu vê a novela Tô a rimar com o teu Gabriel Isto é a novela Olá, Gabriela Olá, Gabriela Mas isso aqui é programa Tá na trama Mano, você tá de frente com ela Você tá ligado Eu faço a conversa Como se eu fosse o Pedro Bial Mas você é muito chato Então agacha e pega aqui no meu bila Agora, saca-lhe de troça Ele diz que é a Gabriela A da novela era a bem mais gostosa Posso ter a certeza E agora O que tuve os manos? Clama é que ela agora já deve ter 70 anos O que tuve os manos? Vai, barulho Barulho, barulho, barulho Guilf, type 6 Guilf, type 6 Gael Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Quinta, vai Quinta, vai E tudo que vai Volverás Volverás Vem? 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 Eu amo o rap, eu faço o rap Eu quero ver matar esse gajo nessa beat de Bombay Eu amo o rap, eu faço o rap Eu quero ver matar esse gajo nessa beat de Bombay O rap, eu fico no ó Primas em 3, 2, 1 Olha que agora eu te mato Sai do meu prato, eu vou te foder Honestamente, só vou-me libertar Porque eu já nem sei o que te dizer Afinal sei, eu agora pareço modelo Copiams o Benz no Flow Ah, também copiaste o cabelo Mano, você vai de rebelência? Não sou eu que o Benz copia É o Benz que me copia Cê está ligado? Mano, o papo é complexo Falou de fuder e falou que o cara é bonito e você é foda de sexo Foda de sexo? Nada Agora eu aceito Não importa o que estás a dizer E se fosse? Já disse que na roda não é preconceito É o que eu estou a dizer É por isso que eu estou aqui Por acaso tu é que és V A tentar imitar o Lil V Não, não tento imitar o Lil V Porque não estou na Norte, eu mando argumento Realmente não tem preconceito Mas ser virgem é outro quinhentos Você é foda de mano Você tá ligado? Eu vou na parada O foda é mano Se você quiser eu te arrumo até uma chabala Pô, a sério Vou ligar pra todo mundo que arranjo uma chabala Aproveite e patada bem juntos Sabes como é que é? Agora é só Eu não entendi o grito dele Era dois mais um Rivas em três, três, dois, dois, um Chamo patada Mano, alguém aqui Chamo pautada porque ele vai virar de Costa e mano, você vai tomar paulada Você tá ligado? Mano E mando, você assuma Você quer atrasar com duas Mas puta que pariu, não aberta nenhuma Quem é que está a dizer isso? Que ela agora está de falta a fé? Vou chamar o patada que essa tarada tem taras por peixe Eu disse que eu Cheeeeee E agora liga a Netflix Toma cagar pra essa merda Eu fico de pé porque eu tenho fetiche É, você tá ligado? Você tem fetiche Mas sabe que agora eu brinco Você tem tada por pé? É, então pega aqui o meu patocinto Tem gente lá Tem gente lá Você tá ligado Não abate Você tem fetiche por pé Tem uma mina que vende no WhatsApp Eita Olha Como é que sabe? Como é que sabe? Como é que sabe? Ah O Gael sabe! Já cumpriu! O Gael sabe! O Gael sabe! Patada base Barulho! Barulho, barulho Barulho carailaaa Ok, para o Quinta Barulho para o Gael Ok, ok, outra vez Quinta Gael UUUUUUUU Tá da barra! Maltinha também enviando fotos de pés no OnlyFund Feliz e Freestyle Olha o nome ao Gael! UUUUUUUUU Faço pedidos personalizados Unhas ricas Mildes